Olha, eu estava muito longe E de repente apareceu você no meu pensamento E então eu parei, parei e fiz esta canção pra você Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma, você aqui Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas só, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer Não faça, eu peço, não esqueça E aqui, nesta distância que é tão grande Trancado neste quarto de hotel, eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo, está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno, pode se acabar Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui Mas só, olha, que saudade imensa Você para e pensa e quer me esquecer Não faça, eu peço, não esqueça Olha, ainda nesta noite Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você E você para e pensa e quer me esquecer Olha, eu peço, não me esqueça Olha, eu peço, não esqueça Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração E você me disse que o amor é como espinho em forma de flor que faz mal para o coração Falando deanovido Falando de amor e carinho E eu lhe mandarei uma flor Amém. 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 E agora olho esta casa tão bonita, e lembro que era tudo o que queria, mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando o nosso amor querida. E sei que você era vaidosa, por isso fiz das tripas coração, pra ver você feliz e orgulhosa, pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita, e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, e entre os sonhos que tivemos, mais tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados, dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão. Essa é a nossa história, te abraçar, te levar, comigo, te envolver, tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos, teus carinhos, teus carinhos, teus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações, dois corações, apaixonados, dois corpos, duas almas, não só coração, louca paixão. Essa é a nossa paixão, essa é a nossa paixão, essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar, comigo, te envolver, te enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, precisam de amor. Preciso desse amor. Lembro-me bem daquela noite, em que eu cheguei aqui, carregado de tristezas e de ilusões. Os seus braços me acolheram com carinho. Suas mãos me afagaram com grande emoção. vi nos seus olhos o fim da minha solidão. Tchau! 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 Tchau!